Para tudo. Ai, ai, ai. Não, ainda... Eu tô aqui pensando até agora que ainda bem que você trouxe uma cadeira. Cara, 400 reais. 400 reais. 400. Plena sexta-feira. Dia 15 de setembro, onde o salário acabou no dia 31. 30? Foi 30 ou 31? Ah, foi. Foi antes do dia primeiro. É, o dia dentro no bolso já saiu. De novo, de novo, de novo. Gostei desse som aí que você colocou. Coloca de novo. É? O dinheiro foi pro ralo já faz horas. Não, isso é som de suco caindo no copo. Ah, é aquele suco. É, meu. Ah, Fernão. Entendi, entendi. Entendi. Ah, sexta-feira. Entendeu? 400 reais no bolso. Entendi, é que você tá falando de salário e já pensei em outra coisa. Um abraço aí para o pessoal do salário. Pessoal do Salve Anos. Do Salve Anos, um abraço. Olha, pessoal almoçando. Falar uma coisa. Aquela comida bem temperada. Não. Almoço simbão, hein? Almoço sim de responsa. Maravilhoso. Ai, gente. Alô, turma do Salve Anos. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. É, a melhor parmediana da cidade. Ricardo tá falando de melhor parmediana que já comeu aqui, hein? É, e é o seguinte, um beijo para o pessoal da cozinha aí, que capricha tanto. Que faz com carinho. Que coloca aquele tempero gostoso aí. Obrigado, tá bom? Obrigado aos garçons que deixam a TV sintonizada no canal 13.1 da TVC, enquanto o pessoal tá almoçando ali, mandando o pratão pra dentro e ficando ali a par das notícias, das promoções aqui do nosso TVC Agora. Então, a você que foi nas empresas parceiras, a você que preencheu lá o seu cupomzinho virtual, agora a gente vai entregar 400 reais pra você. Boa sorte, Keita. Já tem bateria e eu não tô tocando, gente. Atenção. Atenção. Darcy Dias da Silva Cardoso. Ela comprou na ASC, Materiais de Construção, e quem atendeu ela foi a Josiane, tá levando 100 reais. Parabéns, Josi! Darcy 400, Josiane 100, é isso? É isso aí. Darcy, parabéns. Josiane, parabéns. Que beleza, hein? É, mas ô, Darcy, tem que comemorar na dancinha, senhor. É, eu também acho, entendeu? Eu acho justo, porque 400 reais numa sexta-feira... Já pensou? É, pois é. Bora!